E você já sabe, nós aqui da Udia TV queremos saber o que está acontecendo aí bem pertinho de você. Envie pra gente vídeos, fotografias, mensagens ou até áudios. O nosso contato de WhatsApp é o DDD 86 999 11 21 11. E foi transferido para a penitenciária de campo maior nesta terça-feira o ex-policial militar do estado do Piauí, Alison Watson. Ele está sendo acusado de ter matado por motivos de feminicídio a estudante Camila Abreu. A governadora em exercício Regina Souza assinou na última sexta-feira, 8 de março, o decreto que oficializa a perda da patente de capitão da polícia militar de Alison Watson Nascimento da Silva. Ele é autor do assassinato da estudante Camila Abreu que aconteceu em outubro de 2017. Ele foi transferido para uma penitenciária regional em campo maior e ficará em uma cela específica para ex-policiais e portadores de curso superior. Uma vez expulso da corporação, ele vai perder os direitos que goza como policial e também vai perder a remuneração de R$ 10 mil que recebia. E duas mensagens do projeto de reforma administrativa que foi proposto pelo Palácio de Karnak já foram apreciados na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, nesta terça-feira. Na sala da CCJ foram discutidas duas mensagens. As relatorias ficaram com deputados da base governista. A mensagem de número 2 é uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que de acordo com Francisco Lima, vai dar celeridade à administração pública estadual. Primeiro, dá mais celeridade aos processos administrativos. Esse que trata da abertura de processos administrativos e disciplinares pelos procuradores. Então, o segundo, dá mais agilidade a alguns processos. A Fundação CEP passa a se vincular a ser uma superintendência da Secretaria do Planejamento. Então, isso vai ajudar a ter mais dinamização nesses processos. E tem a FAPE, por um lado, fazendo alguns estudos e pesquisas que hoje há uma duplicidade. Então, o governador fez uma opção para que a FAPEP assuma mais esse trabalho de pesquisa. A mensagem de número 4 vessa sobre a segurança pública no Piauí. É importante a criação desse comitê. O que nós temos visto aí em todo o país são alguns desastres que acontecem, algumas ações criminosas que acontecem, montinhos, rebeliões. Então, o governador está criando esse comitê com algumas secretarias de segurança pública, secretaria de assento social, trabalho, polícia militar, corpo de bombeiro. Para, em ocasiões como essa, não seja necessário o governador fazer um decreto convocando. Já está sendo criado este comitê e este comitê entra automaticamente em ação a partir do momento que tem esse tipo de ação no estado do Piauí. Pelo teor das mensagens, a oposição garante que não será contrária. A categoria não se manifestou contrária a esse pleito. Então, nós vamos ver aqui a luz da constitucionalidade e aí para realmente dar o parecer. No meu posicionamento, na minha opinião, eu não tenho nada contrário. Mas, desta vez, o que atrapalhou o andamento do projeto de reforma administrativa proposto pelo Palácio de Karnak na CCJ não foi a oposição, mas sim o calendário brasileiro. Devido às festividades do Carnaval, a apreciação das sete mensagens encaminhadas pelo governador Wellington Dias para enxugar os gastos públicos da máquina estadual sofreu atraso. Mas nada que deva atrapalhar. E o projeto deve ser votado ainda em plenário neste mês de março. Em razão de termos perdido a terça-feira de Carnaval, ela deve... nos próximos 15 dias eu acredito que ela pode estar já em plenário sendo votada. E será logo após a apreciação das mensagens em plenário, que deve se dar outra etapa aguardada da quarta gestão de Wellington Dias do Palácio de Karnak. Todas as mensagens que nós encaminhamos aqui para a Assembleia, nós estamos trabalhando aqui, solicitando aos deputados a apreciação e a votação para que a gente possa concluir ainda no final de março essa reforma. E aí o governador vai estar nomeando seus novos gestores, acho que a partir do início de abril, e retomar aí esse quarto mandato. A mensagem de número 2 foi retirada para uma melhor análise. A de número 4 já foi aprovada na CCJ. Mas a partir de agora, o projeto de reforma administrativa proposto pelo governador Wellington Dias vai tramitar na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí em caráter de urgência. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que notícias em tempo real. E para acompanhar na íntegra a nossa edição de hoje através da Rede Mundial de Computadores, basta acessar o portal o dia.com. Nós também estamos no YouTube, acessa lá o nosso canal, Sistema ao Dia, tudo junto. Na sequência de nossa programação, você continua assistindo Tricotando aqui na sua rede TV. Lembrando que amanhã, a partir de 8 horas da manhã, você confere mais uma edição do seu Bom Dia News com Mayara Martins. Dito isso, um grande abraço a você, uma excelente noite de terça-feira. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho